Já tivei o vídeo das saias sociais, dos vestidos longos jeans, dos macaquinhos jeans Agora você vai conferir a coleção de short jeans, que já acompanha o cinto Você adquire 10 modelos diferentes dessa coleção, muito lindo, muito lindo Observe, correnda, com pedra, estresse, super detalhadas Eu te envio pelos correios, como você sabe, a forma de envio PAC ou SEDEX Pelo PAC, 12 dias a mercadoria está aí na sua casa, pelo SEDEX em 5 dias A gente faz a simulação pelo site dos correios E através do teu CEP, a gente calcula o valor do frete, certo? Fica aqui aguardando a definição do seu pedido Quantos shorts dessa coleção você vai querer, quantos macaquinhos Muito lindo, muito lindo Deixa eu detalhar para você aqui Lavagem especial Zíper reforçado Olha os detalhes, costura impecável, linda costura A jardineira jeans com lava São várias lavagens Bordados Tá certo? Eu só te ofereço mercadoria de qualidade Que você vai vender o ano todo